Catarina mandou me chamar no pé de mulungu Catarina mandou me chamar no pé de mulungu Eu pelou, eu lá pelou, eu lá deixei meu capungu Eu pelou, eu lá pelou, eu lá deixei meu capungu Catarina é velha nova, eu já passei da idade Ela sabe muito bem que preto velho não vai na cidade Cidade de Ugoiana, cidade de Ugoiana Pra ver esta velha famosa que ama a saia com paia de cana Catarina mandou me chamar no pé de mulungu Catarina mandou me chamar no pé de mulungu Eu pelou, eu lá pelou, eu lá deixei meu capungu Eu pelou, eu lá pelou, eu lá deixei meu capungu Catarina é velha nova, eu já passei da idade Ela sabe muito bem que preto velho não vai na cidade Cidade de Ugoiana, cidade de Ugoiana Pra ver esta velha famosa que ama a saia com paia de cana Ugoiana, cidade de Ugoiana Pra ver esta velha famosa que ama a saia com paia de cana Ugoiana, cidade de Ugoiana Ugoiana, cidade de Ugoiana Ugoiana, cidade de Ugoiana E quando sendo a Tuba da Catarina Vamos levar o que é reino de Morgazinha Salve a Bahia! Salve! 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 Obrigado.